Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver a nova gameplay de Cyberpunk 2077 jogando a CD Projekt Ready. Estamos aqui no minuto final de contagem. Inclusive o meu Chrome está vazando, meu Deus, Patife. O seu Chrome, mas eu vou ficar aqui no cantinho pequenininho para não atrapalhar vocês. A CD Projekt convidou os produtores a assistir e compartilhar as impressões com essa gameplay. Estou muito ansioso. Eu acredito que é a mesma gameplay de Cyberpunk que eu vi na E3 em portas fechadas. Então é muito legal que eu possa compartilhar isso aqui com vocês neste vídeo. Certo, manos? Estou ansioso. Acredito que vocês também. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever e eu vou tentar traduzir o máximo de coisas também para que a gente fique alinhado. 3 segundos, moleque. Vambora. O melhor jogo de todos os tempos vai aparecer agora na nossa frente. Ok. Olha aí. Pô, amor. Pô, amor. Estão preparados. Olá. Eu posso ficar invisível com a CD Projekt Red? E eu vou ser sua host de hoje, enquanto nós vamos dar uma profissão de CYBERPUNK 2077. Vamos mostrar um vídeo com novas gameplays e novas mecânicas de game. Bom, ela está falando que ela vai mostrar uma nova gameplay mecânicas, modelos e vamos dar uma olhada em detalhes em coisas que a gente vai ter e responder algumas das nossas perguntas. Em nome de todo mundo da CD Projekt Red, em nome de todo mundo da CD Projekt Red, ela espera que a gente goste da experiência com o novo CYBERPUNK 2077. Estou todo, estou todo trazado. Vambora. 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 O Johnny Silverhand está falando com ela e isso é bem importante da gente saber. O Johnny Silverhand que é? Keanu Reeves. Você é incrível. Foi incrível? 犀is. Você é incrível. Keanu Reeves. Acho que agora a gente já pode falar isso, para alguns de vocês não devem saber. Ele é uma voz, né? Ele é uma presença que a gente vai ter durante todo o jogo. Vamos lá. Com a gente. Certo? Ele é tipo um... Bom, você não entendeu agora aí. Ele é tipo um tutor mental que temos no jogo. E ele também é uma celebridade do Rock aí, não sabe, eu estraguei mais aí no cabelo, foi ótimo, foi ótimo Ficou bom? Eu tô muito cyberpunk mesmo Beleza, estamos aí vendo como se fosse uma deep web de conexão, certo, é por isso que roubou toda aquela preparação Olha, eu acho que é uma hora de gameplay, então, um forte bem Oh my, começamos Beleza, ele tá com bastante cara de trailer ainda, olha isso, nossa moleque, isso ajuda eu acho em detalhes, tipo gameplay mesmo, sendo jogado ainda não sabe Bem-vindo ao Cyberpunk 2077, 2019 Deep Dive Video No último vídeo eles mostraram o mundo do Cyberpunk 2077 e design virtual Neste, eles querem mostrar um pouco do playstyle também, é o que eu vi daí A gente vai ver duas maneiras de construir a mesma missão Vai ter um Strong Solo Braços, forrada E a gente vai ver um Netrunner Hacker E Stealth Mesma missão, dois playstyles diferentes Stealth e agressivo Lá era uma build que ele apertava uns botões e trocava E mais uma coisa, eles vão mostrar um dos instintos do jogo E inimigos aliados E Johnny Silverhead E Johnny Silverhead E a construção do nosso personagem principal também Eles colocaram uma parte da história que tem o mínimo de spoiler possível Seja que o gameplay, como apresentado, revela os personagens e locais que você verá enquanto jogando a história principal do jogo Então veja a sua própria descrição Mas vai ter um pouquinho ainda de spoiler Então é bom você testar 100 minutos Mas é bem pouca Descobcaram a parte que tem pouquíssimo spoiler Vambora 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 E aí ele fala que não vai ter porque o pessoal não não vague de vendidos Ela já está comum, é feita Como você pode ver, isso não se esclareceu Quando a incerteza fra o mundo da economia global Os investidores acquiredam a sua financiera A maioria dos estabelecimentos não terminados É uma dessas lugares onde as expectativas e a realidade colidaram Coimbra Ela foi construída para ser uma zona turística Mas como a inflação global, os investidores tiraram o dinheiro em investimento E aí ela foi tomada para as pessoas, né, não tinham dinheiro, não tinham condições, elas dominaram esse lugar e criaram o próprio comércio e o próprio comércio dela Aí eles já estão mostrando as opções de meios que a gente tem ou a moto, que é rápida, ou o carro fechado e cuidado Ah, a gente viu isso aí da personalização, é muito legal, o lugar totalmente visuólico O último lugar a perder dinheiro de Pacifica foi o shopping E agora tem uma gank que tá aí dentro e a gente não sabe o motivo, mas a gente muda esse gameplay, passo a passo, viu E aí beleza, a gente tá querendo ganhar a confiança de uma gangue rival daqueles caras que estão dominando e daquela gangue que tá dominando Caraca, vai ser muito encurtado a gameplay, porque tudo isso é o cara jogando na hora, só pra deixar bem claro mesmo E ele vai explicar um pouco das gangues e agora ele vai começar falando dos Voodoo Boys Eles são os mais esquilados usando a internet Olha o Silverhand ali no planta aqui, ó Eles têm uma conexão forte com a comunidade vocal E eles são imigrantes em massa por causa de desastres naturais Essa gangue manda em pacífica E aí o governo não tem espaço Os Voodoo Boys não trabalham com o pessoal aqui de fora, mas dessa vez a gente deu sorte porque eles precisam dar a nossa ajuda Mas pra gente ganhar a confiança deles a gente precisa provar o nosso valor A gente precisa infiltrar no shopping Que tá ocupado pelos inimigos Que são chamados os animais Que são a gangue rival dos Voodoo Boys Então a gente tá querendo entender, a gente quer ganhar com respeito de uma das gangues e a gente tem que invadir Aí eles não são uma gangue normal e a presença deles é suspeita Eles têm um boost de força por causa do jogo que eles consomem E eles estão com essas substâncias aí dentro E o problema deles estarem aí é exatamente esse, a gente tá preocupado com o fato Do que eles estão fazendo aí dentro, a gente tá procurando entender o que tá acontecendo Porque a movimentação deles aí é muito estranha É uma tecnologia estranha pros animais E agora ele tá falando que a gente vai completar isso de algumas maneiras E agora ele vai mostrar o sistema de RPG e da criação de personagem Aí você escolhe o seu passado, se você é um garoto da rua, se você é um burguês E aí você faz o customizing completo Você vai escolher o seu estilo de visual O Cyberpunk não tem um esquema de classes fixa Você vai ganhando pontos e vai distribuindo nas habilidades que você acha que vão te ajudar mais na sua gameplay E aí você pode fazer todas as classes híbridas ou focadas que você pode ter Você pode ser focado em tiro, focado em... Nossa, eles precisam de jogo moleque Peraí, então agora eles vão mostrar o Strong Solo E eles preferem uma aproximação direta Olha o Kilo na perna, perfeito Beleza, aí se liga, ó Isso aí é porque ele é muito forte A forma de desmontar a torreta e pegar ela Ele é muito forte, ele tanca muito, ele dá muita porrada Olha como ele abre as portas Isso é muito da hora, sério Eu estou muito pensando em jogar Strong Solo também E por ser muito forte, ele pode usar escudos humanos e tal A torreta, deve ter que usar a torreta E você ganha acessar golpes maneiras A Sasquatch é a líder Não é impossível vencer ela por um Solo Porque o Solo é muito forte, fisicamente Só que a Jasper quer hackear, gente Ligou? Ó, o Voodoo Boy está dentro da nossa cabeça Ele colocou pelo sistema da Intraweb lá, né Da Intraweb, ele entrou Quebrou a armadura e já era, vai pé na cola Olha o cenário quebrando, olha a gráfica Nossa escolha se a gente quer finalizar ela Ou não matar Seu Cyberpunk e suas regras Se você prefere ser curtivo Se você prefere ser curtivo Aí vem para o caminho do Netrunner Só desenvolve suas habilidades de netrunner Para chegar ao redor dos obstáculos Ou de hacking para a tecnologia de inimigos Para que ele faça o que faz o que faz o que faz Olha aí, ele hackeando o peso do cara, olha Hackeou, se liga, olha Matou o maluco com o peso Ali embaixo você pode ver quanto ele precisa de cada coisa Para ele fazer os acertos Ele acabou de hackear um bombo de acesso E aí ele tem que bater ali o que que ele precisa hackear, olha Então de acordo com a sequência de coisas aí E aí é um game Não sei se você não escutei Mas a gente vai ter mais tempo de aprender Mas aí se você olhar bem A gente vai conseguir entender Aí a gente pode hackear as câmeras Aí isso aí tá Se liga, olha Hackeou o robô Hehehe Com o nosso nanowire Nós podemos até hackar os implantes desse cara De uma distância Olha que da hora Ele hackeou o implante do maluco E tudo no mundo de Cyberpunk está conectado à network E tudo no mundo de Cyberpunk está conectado à network Então tudo pode ser hackeado Então tudo pode ser hackeado O que traz a gente volta para o cyberspace O que traz a gente volta para o cyberspace O que traz a gente volta para o cyberspace Você não tem que fazer nada na net sem ser percebido Sempre tem alguém que está fazendo Ou pode ser corporativos ou pior Ou pode ser Netwatch E isso é exatamente o caso aqui Quem é ele? Quem é ele? Netwatch Eles sempre precisam se concentrar Netwatch e os Voodoo Boys são como o fogo e o ar A primeira dessas querendo manter a ordem Tanto a Netwatch quanto o Voodoo Boys São de pouco óscens Os dois estão lá na deep web Controle do mundo Os Voodoo Boys Dessa maneira eles vão expandir o controle Netwatch E a Netwatch acha que isso é o fim do mundo E a Netwatch acha que isso é o fim do mundo Como você vai lidar com a gente da Netwatch Depende de você Seu inimigo deles é um problema Mas você pode confiar no Voodoo Boys São muitas opções Mas em cada uma delas a gente arrisca alguma coisa Que ardaço Da maneira mais bruta possível Tomou um porradão e o cabo na cabeça Tudo isso a gente assiste o gameplay Só para deixar bem claro Foi uma gameplay bem longa Mais ou menos uma hora Eu creio que eles devem soltar em breve o vídeo No mundo do Cyberpunk Poucas coisas vão como planejadas Você viu que ela hackeou Mas ela se pergou Que ela tomou um counter Hacked Todas as suas decisões Tudo o que você quiser Vai afetar você O seu relacionamento e o mundo Olha quem está aí Qual? SuperHand Aí já está explicando SuperHand vai ser o seu companion Olha ele aí no canto Só que só você também não é Todo mundo no Cyberpunk 2077 Ele tem a sua própria agenda Você decide se ele ser seu alívio Ou seu inimigo Ele tem as próprias decisões dele Então ele pode ser seu inimigo Ele vem dentro da sua cabeça Aí olha ele vem dentro da sua cabeça Mas isso aí é uma história para outra hora Mas isso aí é uma história para outra hora Nossa moleque Vambora Pudou a pena que vocês não puderam ver Uma hora completa É uma pena Mas eu acho que deu para ter uma boa base Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal para muito mais conteúdo E deixar aí no campo dos comentários O que mais te interessar Bebe de volta Tem muito sobre conversar Então eu vou conversar com 3 Dos melhores Vocês são muito familiar com o Cyberpunk 2077 E por que vocês se apresentam Um por um Para que o pessoal saiba De quem eles estão Um por um Ei, eu sou o Miles Eu sou um dos designers de level Olá, eu sou o Pavel E eu sou o Pavel E é um grande prazer Então eu sou o Felipe E eu sou um dos designers de quest E ele é o coordenador Dos quests Do designer de quest E meus participantes Vamos começar Porque a última demo que vimos Foi em Watson Esta vez Nós estamos no Pacífico Eles são muito diferentes E isso é super importante Para ver se vai ter mais alguma coisa Da Gameplay Tudo é diferente O que foi criar E a gente teve como Estamos no Ticlo Estamos tirando De nada Ele está falando sobre Onde a gente vai mergulhar Então vamos lá Então Desde um ponto de vista de desenvolvimento De um ponto de vista de level Então eu vou parar por aqui Se vocês quiserem ver mais Dessa conversa Recomendo que você procure As diferentes As possibilidades E irá Eu vou assistir E ver que mais informações Eu posso ter Para o futuro Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay e saíram aqui para esse vídeo. Eu estou hypado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a Tech. Vocês são incríveis. Um beijo nessas luzinhas. Tá hypado? Deixa aí nos comentários. Qual que é a sua expectativa para esse jogo? Primeiro semestre do ano que vem, março, 22 de março. Esqueci, não lembro a data. Mas tá vindo. Eu sei que se eu pudesse dormir agora, eu só acordava quando lançar esse jogo. Queridos anéis, tamo junto. O hype é real. Um beijo. Até a próxima. Nós precisamos de uma navegadora. Que significa que...